Doce Natal Chocolândia, e aqui o seu Natal com certeza vai ser muito mais especial, dá pra lucrar no Natal. Olha, completo, olha, completo por quê? Tem todas as decorações. Josimar, mostra aqui, caixinhas pra você presentear, pra você valorizar o seu presente, pra personalizar. Desse lado também, decorações pra você entrar no clima. Tem tudo pro seu Natal, porque a Chocolândia, Fernanda, tem 14 departamentos, viu? É muita coisa. Tem frios, laticínios, padaria, tem hortifrutos, tem bebidas nacionais, bebidas importadas, todas aquelas refrigerantes, ó, produtos pra quem vai fazer em casa. Também você encontra tudo pronto aqui, ó. Exatamente. Pra você fazer o seu próprio panetone. Inclusive os acessórios, tá, gente? Verdade, pode aprender também nos cursos da Chocolândia. Ó, mini panetone aqui também, Josimar, ó. Esse mini panetone aqui, ó. É da casa. Bem barato, R$ 3,90, você vai decorar, vender até por R$ 50,00 coberto com chocolate, tá bom? Ó, são muitas marcas de panetone. Doze marcas de panetones diferentes, todas da Balduco, tá? Sete endereços pra você, vamos combinar? Doce Natal Chocolândia. Sim.